Quem inventou o computador, quem inventou diversas coisas, viraram líderes e pessoas renomadas em todas as gerações. Quem cria o problema. Só que aí eu tenho um convite pra você, o maior problema que existe é você. E você precisa primeiro resolver esse problema. Vou te dar um exemplo. Vários de vocês tem soluções humanitárias. Vários de vocês tem soluções que vão impactar essa geração, mas tem um problema. Você não resolve o maior de todos, que é você no caso. E por não resolver, grandes companhias não aparecem. A prosperidade dessa nação não aparece, porque vocês não se soltaram. Então ao invés de entrar numa faculdade pra fazer um curso que dá dinheiro, você vai fazer o seguinte. Você vai resolver o problema que você é. Você não sabe o que é você resolvido. Você resolvido vai fazer o quê? Vai criar mais problemas. O fato de você não se resolver, não tem criação de novos problemas. O que faz uma nação prosperar? Novos problemas.